Olá, meu nome é Luís Reis, sou o Presidente da Câmara da Graciosa, de Santa Cruz da Graciosa nos Açores e espero que com estas imagens que vão ver, fiquem a notar que a Graciosa tem mudado muitíssimo nos últimos anos, as estradas são muitíssimo melhores, todos os edifícios públicos têm tido uma grande transformação e todos os apoios a toda a gente, inclusive à terceira idade, estão muitíssimo melhores do que era alguns anos atrás. Há a hipótese de ver, por cada passo que se dá, que a evolução continuou na Graciosa, de ano para ano vai-se vendo sempre melhorias e espero que no futuro ainda continue a ser muitíssimo melhor. Por isso eu penso que todos os graciosenses que já há alguns anos não vêm até à sua terra devem voltar para ver como há uma grande diferença em tudo aquilo que os rodeia. Aquelas imagens que nós tínhamos da Graciosa atrasada de há 15 anos, 10 anos atrás, modificaram-se completamente. Na Graciosa vive-se bem, vive-se com calma, vive-se como se deve viver para que se possa ter uma vida calma, uma vida descansada. Quero voltar à minha terra para ver suas tradições Quero voltar à minha terra para ver suas tradições Festas do Espírito Santo, arreiais e procissões Festas do Espírito Santo, arreiais e procissões Ó Graciosa, onde eu nasci, ai que saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim, tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Quero ver as suas campinas, sou alho e da sementeira Quero ver as suas campinas, sou alho e da sementeira E os péssarinhos cantando, mesmo ali à nossa beira E os péssarinhos cantando, mesmo ali à nossa beira Oh Graciosa, onde eu nasci, ai que saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim, tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Quero passar na minha aldeia, o meu tempo de currar Quero passar na minha aldeia, o meu tempo de currar Então vem ver as mariquinhas, que um dia eu quis namorar Então vem ver as mariquinhas, que um dia eu quis namorar Oh Graciosa, onde eu nasci, ai que saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim, tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Eu já sinto saudades de ver da minha janela Eu já sinto saudades de ver da minha janela Os barquinhos no mar alto, os barquinhos no mar alto, a navegarem à vela Oh Graciosa, onde eu nasci, ai que saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante, sou imigrante, mas mesmo assim, tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Subir ao mundo da ajuda e rezar na capelinha Pedir a nossa senhora, a sua graça divina Pedir a nossa senhora, a sua graça divina Oh Graciosa, onde eu nasci, ai que saudades, saudades, saudades tenho de ti Sou imigrante, mas mesmo assim, tu não me esqueces, minha terra, meu jardim Pedir a nossa senhora, a sua graça divina Olhas a négua no horizonte Sombra de barcos a curar Nuvens pousadas sobre o monte Praça de muros esbranquiçados Desse dias lenta, sonho de encantar Pelas escarpas e a banca Navegando a solução Nos olhos tristes das baleias Navegando a solução Navegando a solução Descobrindo a solução Descobrindo-se a solução Duas escarpas e a menina É um casario espreita E a vida branca Sobrançairo cai Esvelha a muralha abraçando o mar A noite envolve-te de bruma O vento cresce no cerrado Aqueles dias em escuma Asas de pássaros magoados O vento cresce no cerrado Esvelha a muralha abraçando o mar Graciosa Esvelha em branco e no maís Por aquele mar abaixo Por aquele mar abaixo Navios à vela vai Navios à vela vai Por aquele mar abaixo Por aquele mar abaixo Navios à vela vai Navios à vela vai Navios à vela vai Navega meu coração Naquele mar dianteiro Naquele mar dianteiro Navega meu coração Navega meu coração Vem cá para lá Leixinha Vem cá para lá Leixinha Leixinha de sete ribos Leixinha de sete ribos Vem cá para lá Leixinha 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 de sete ribos 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 Amém. Amém. Minha nova chamarrita, bem cantada, bem bailada, não há moda mais bonita, bem cantada, bem bailada, não há moda mais bonita. Aí vem a chamarrita, meu amor, meu doce bem, aí vem a chamarrita, meu amor, meu doce bem, é a moda mais bonita, bem graciosa, bem, é a moda mais bonita, bem graciosa, bem. Esta linda chamarrita, que nós vamos cantar, esta linda chamarrita, que nós vamos cantar, é uma moda bonita, que também tem celular, é uma moda bonita, que também tem celular. A moda mais bonita, não há 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 moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, não há moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, não há moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, não há moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. A moda mais bonita, é andar com o pé no ar, e outro no chão a bater. Música 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 Não devemos ser assim Depois deixei-me cair Que o cair é natural Precisamos reagir Para poder vencer o mar Precisamos reagir Para poder vencer o mar Oh meu Jesus, quem me der Quem me der, meu Jesus Ter o bem que a gente espera Ter paz, graça, ter a luz Ter o bem que a gente espera Ter paz, graça, ter a luz A muito bom fazer bem Dar é simples de morar Mas senhor, não há quem Que depois só nos vem mal Mas senhor, não há quem Que depois só nos vem mal Antes viver num deserto Junto a quem nos acarinha Do que viver muito bem De certa gente masquinha Do que viver muito bem De certa gente masquinha Oh meu Jesus, quem me der Quem me der, meu Jesus Ter o bem que a gente espera Ter paz, graça, ter a luz Ter o bem que a gente espera Ter paz, graça, ter a luz A muito bom fazer bem Dar é simples de morar Mas senhor, não há quem Que depois só nos vem mal Mas senhor, não há quem Que depois só nos vem mal Antes viver num deserto Junto a quem nos acarinha Do que viver muito bem De certa gente masquinha Do que viver muito bem De certa gente masquinha 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 Agora já há trinqueado por cima. Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Ninguém tem culpa do lugar onde nasceu, seja cristão ou ateu, branco ou preto não faz mal. Ou mesmo até de Macau ou de Guiné, não importa de onde é, se é filho de Portugal. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Todos unidos, podemos ir mais além, e honrar a pátria e a mãe, nesta terra de grandeza. Por isso eu digo, acaba-se como é rir, me age mais portugueses, mas tem que a raça portuguesa. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Todos unidos, podemos ir mais além, e honrar a pátria e a mãe, nesta terra de grandeza. Por isso eu digo, acaba-se como é rir, me age mais portugueses, mas tem que a raça portuguesa. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Todos unidos, podemos ir mais além, e honrar a pátria e a mãe, nesta terra de grandeza. Por isso eu digo, acaba-se como é rir, me age mais portugueses, mas tem que a raça portuguesa. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Não importa, ser dos Açores da madeira ao continente, o que entraça é que sejamos boa gente. Aplausos 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 Música 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 O quintal onde eu brincava e o quarto onde eu dormi, tudo aquilo que eu amava e que eu nunca esqueci. Música 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 Tu estás gravada nas partes da nossa história Ai, que saudades que tenho de ti, Reciosa Ai, que saudades, saudades de ti, Cabela Ai, que saudades que tenho de ti, Santa Cruz Ai, que saudades que tenho de ti, Arruxela Ai, que saudades que tenho de ti, Cabela Ai, que saudades que tenho de ti, Cabela Ai, que saudades que tenho de ti, Cabela Amém. 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 Música A gente vai ao posto, tratada dos ruxos, que são inteiros, pois ao contar para a nossa vida ganhar a gente... Encontrei o teu pezinho Isso era um tal andar Encontrei o teu pezinho Isso era um tal andar Minhão trilhando o caminho Para vir aqui bailar Minhão trilhando o caminho Para vir aqui bailar Ernesto estava ali Eu mostro o lugar de nudo E depois a quarta-feira tem uns homens Para amarrar isto, para pôr-me para o leite Para dar com a chamadeira E virei, e virei a do brilho quando ela é E quando ela foi a forma E depois o que ela é É um mal e no bolinho É um mal e no mal É isso, faz-se esta maneira Amarrar assim é aqui E levanta os milhos Vamos mexer em milho Com o formato aí E depois a gente amarra assim, e depois a gente amarra desta maneira. Vou voltar assim aqui. Isto é uma olhada. O melhor está aqui dentro, se quer perceber. Quando te vejo, nalguma fotografia. Meu amor és só para mim. Por favor presta atenção. Isto traz até o fim, dentro do meu coração. Sem ti não tenho alegria. Tristes os nossos corações. Tudo o que a gente dizia. Todos são recordações. Recordações de lembrança. Deste grande amor que eu queria. Mas ainda tenho esperança. Vou falar contigo um dia. Adeus, adeus meu amor. Porque nunca mais te vi. Adeus, oh linda flor. Ando tão triste sem ti. O nosso amor não esquece. Tem de ser até o fim. Também, por favor, te peço. Lembra-te sempre de mim. Todo dia, tchau. Ou você se puder viver para mim? A minha filha está para lá há três anos, fez em agosto, no dia 11, três anos. Talvez venha agora para o Natal, cá a fazer uma visita à gente. O nosso amor não esquece, tem de ser até o fim. Também, por favor, te peço, lembra-te sempre para mim. Também, por favor, te peço, lembra-te sempre para mim. Sou da ilha, sou o ilhão, sou um homem tranquilo. Nascendo o mar e o céu, sou bom pai, fui bom filho. Sou irmão dos espaços e as flores, minhas irmãs. Lavei meus pés descalços no arvalho das manhãs. Ser ilhão é ser diferente. Neste mundo tem mutação. Ser ilhão é ser ausente. Entre a alma e o coração. Ser ilhão é ser diferente. Ser ilha é ser diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quatro, tchau. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Você vem do Canadá. Amém. 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 Cantar, cantar, uma balada tristonha, para não acordar quem sonha. Iluções que a vida tem. Eu vou rezando, um padre nosso bochinho, para que as pedras do caminho rezem comigo também. Amém. 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 Não me esqueça de deixar a cruz. Não me esqueça de deixar a cruz. Não me esqueça de deixar a cruz. Eu nasci para te amar, para nunca te deixar. O amor de Deus não deixar a cruz. Aqui vamos cantar e assim apreciar uma molda preciosa. Aqui vamos cantar e assim apreciar uma molda preciosa. Esta canção popular que devemos recordar da Ilha Graciosa. Esta canção popular que devemos recordar da Ilha Graciosa. Música Eu com ele estou inteira, fico-me à limadeira e também já fui às flores. Eu com ele estou inteira, fico-me à limadeira e também já fui às flores. Eu com ele estou inteira, fico-me à limadeira e também já fui às flores. Eu com ele estou inteira, fico-me à limadeira e também já fui às flores. Música 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 Na terceira e graciosa Na terceira e graciosa As tuas cantigas têm vozes do mar As tuas cantigas têm vozes do mar Sou das Ilhas dos Açores, sou o Ilhéu Açúria O Ilhéu é ter amores, é namorar todo ano Sou das Ilhas dos Açores, sou o Ilhéu Açuriano Sou das Ilhas dos Açores, sou o Ilhéu dos Açores Debaixo daquele céu tenho um anozinho de amores Sou das Ilhas do Ilhéu, sou o Ilhéu dos Açores Para a primeira gente, não é? De São Miguel, Noto Pico De São Miguel, Noto Pico Temos aqui um bocadinho, com duas domingos que costumamos estar aqui neste ano Para lá, família Canadá e Amé Canadá, Petrón Temos lá a bolsa filha O pai do Parque do Hotel de Anos Não sabe dar amores Sou das Ilhas dos Açores Sou Ilhéu Açoriano Ser Ilhéu é ter amores É namorar todo ano Sou das Ilhas dos Açores Sou Ilhéu Açoriano Sou das Ilhas dos Açores Sou Ilhéu Açoriano Sou das Ilhas, Sou Ilhéu Já está lá quase há um bocadinho Estão de onde, meu rapaz Andam para te retirar Andam para te retirar Tá, 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 tá Andam mais à frente, Petrón As estrelas estão surgindo Um dia está a morrer Um dia está a morrer Um dia está a morrer Minha ilha e meu berço Minha força de gritar Minha ilha e meu berço Minha força de gritar Teu espaço de alegria Teus campos e tua pernura Aguardam-me um novo dia Música Cl forecasts Em 151 Cl população Música 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 Ida Amika List Artoquímica Nabuc imita Música Música Quaal Música Música Minha força de gritar Quando à noite eu adormeço Vem-nos depressa me embalar Meu cantinho de amargura Meu espaço de alegria Teus campos e tua verdura Aguarda o meu novo dia Minha ilha e meu berço Minha força de gritar Quando à noite eu adormeço Vem-nos depressa me embalar Vem-nos depressa me embalar Vem-nos depressa me embalar Minha força de gritar Vem-nos depressa me embalar Você está me embalando Abertura 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 Amém. 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 O José é bom rapaz Todos gostam de ouvir O José é bom rapaz Todos gostam de ouvir Quando a sua moda traz Ninguém o quer ofender Ninguém o quer ofender Todos gostam de ouvir O José é bom rapaz O José é bom rapaz O José é bom rapaz FM que trabalha na frequência para si de 107.9 Este é um programa regresso ao passado com música E vamos ficar com músicas dos anos 60 Na sua companhia também até às 8 horas vai estar a Guadalupe Silva Fui bailar no meu bater Além no mar Cruel e o mar bramindo Diz que eu fui Roubar A luz sem par Do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar Terá razão Vem cá Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CROS. A CIDADE NO BRASIL fruto da ilha Com seus terrenos Uma maravilha É a terra de mais labradores Dos mais afamados da ilha Passei pedreira Grotas caminho do meio E lá fui parar na Brasileira É tão lindo dar este passeio A correr à volta e linda irá Subir às almas é maravilhoso Por ser no alto patinho da serra O seu povo vive orgulhoso Por verem a melhor vista da terra O Guadalupe é mesmo um encanto É a mais rica, é a mais central Com a pateira e o barro branco E a seu lado fica o Pontal A graciosa é tão pequenina Mas também tem suas tradições Cá a baldeira tem sua capelinha Aonde há vestes e posições As pedras brancas com sua miragem Canada longa, terras passejeiras Fonte do mato com sua mantagem Carregada de larejeiras Vamos à freguesia da luz Em pescadores não há como esta Só a graça de Deus os conduz Quando eles vão para o mar à pesca Para o carapacho eu quero ir andando Para ver as suas maravilhas As suas águas continuam curando Doentes de todas as ilhas Menais e praia, oh que linda vista É tão bela, tão apreciosa Sua caldeira é a mais turista De toda a ilha graciosa A graciosa é tão pequenina Mas também tem suas tradições Cá a baldeira tem sua capelinha Aonde há festas e posições Já cansado parei na lagoa Para descansar um bocadinho Lá encontrei gente tanta boa Que eu pedi água e deram-me viz De chás e copas Contra o santo amado O rebentão que tanto produz Todas pertencem ao mesmo rosário Da linda vila de Santa Cruz A graciosa é tão pequenina Mas também tem suas tradições Cá a baldeira tem sua capelinha Aonde há festas e posições 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 Não há remar para te ver. Não há remar para te ver. Onde as meninas queres? Estou esperando. Fica! Lá, senhora, adiante. Acerta o que mais te quero. Fica! Acerta o que mais te quero. Outro mais! Fica! 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 Mandirai-te a barra! Fica! 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 E aí